Seu socorro já vem vir Pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoa Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar E quem vê te socorrer, tirar da solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não dá nada fácil, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Assim por retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoa Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Eu vivo, canto, louvo exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é Santo, é o Senhor, Rei da Glória É poderoso, sempre em mim dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste Não vivo triste Aleluia 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 É o sangue de Cristo, de Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar! Aleluia 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 Outra vez, cante! Aleluia 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 Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração De coração Pra coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração Pra coração Pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração De coração De coração De coração De coração Só porque te encontrei De coração 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 Toca Jesus, toca, toca fundo do meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover como vê a minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz E poder sentir E poder sentir Você me tocar E o seu amor E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Em meu coração Senhor Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é tudo pra mim Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Se você está doente Ele te cura Se você está doente Se você está com muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele é o Deus do presente Ele é o Deus do presente Ele é o Deus do presente Se você está doente Ele é o Deus do presente Ele é o Deus do presente Ele é o Deus do presente Com uma palavra Ele é o Deus do presente 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 Fazer assim Hoje eu estava me lembrando como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus, eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito, mas no fundo eu sabia E o homem que não conhece a Jesus, ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão Um tempo foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes, com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possam me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vi um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão A solidão A solidão Ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes, com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possam me impedir É preciso acreditar É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer 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 O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho, não tem ninguém pra conversar Angustiado, até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de louvor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti Senhor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Eu vivi dentro de um calabouço Apressionado Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Música Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado para vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado para vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Anonai Adore o nome dEle Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Deus Deus Estou aqui Vem falar de mim Deus Eu já sofri Já chorei demais Deus Eu preciso Eu preciso do Seu abraço Deus Pra aliviar O meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o seu sangue Deus amando o seu sangue Ali na dura cruz Deus E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Que desesperado implora Por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Que desesperado Que desesperado implora Por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora Por salvação 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 Eu comparo a vida De um homem sem Deus Uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Eu só penso em pecar Eu só penso em pecar Meu viver Meu viver Tristanho 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 Assim é a vida Assim é a vida Assim é a vida Assim é a vida Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Voaria ao encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria assim Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Voaria ao encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria assim Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Se está tudo obscuro E não tem saída E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essas situações Eu também passei por essas situações Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer Basta você chamar que vem te socorrer E esse deserto ele vai te tirar Sim, sim Águas cristalinas irão transbordar Sim, sim É, sim Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Sim, sim Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Pela manhã eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja for me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus, que linda um sonho Igreja simples, chão batido, caso humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha que já foi apedrejada 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 Cobertura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, Por que tenho amor profundo e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi a bebeixar, Tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, Casinha humilde, só saudades que restou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, Casinha humilde, só saudades que restou. Casinha Não vou me preocupar com as dificuldades Nem com a probabilidade Pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar com as circunstâncias Eu não vou dar importância Pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça Quando esse Deus quer abençoar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar E minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem pedido Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer Fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvi o teu clamor Queremos que seja no nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa vai te abençoar Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Pois ele não é homem pra que possa se arrepender Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Faça o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quantas vezes eu bati Em tua porta Procurando um espaço Para entrar Quantas vezes te chamei Filho querido Minha voz tu recutaste Eu não vou te escutar Eu não vou te escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio e o fim Quanto às vezes eu te chamei Quanto às vezes eu te chamei Quanto às vezes eu te chamei Não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar amor Filho eu te amo Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui Filho querido Você é importante Para mim E ao mundo Trazer luz Amaste as trevas Não sabendo abrir Meu coração Filho eu morri na cruz Se braços abertos Se hoje você tivesse salvação Todas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a mão Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção 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 O que é isso?